Música Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é o seguinte gente, ontem cara, eu tava fazendo live né, e a galera tava vendo que meu Milo tava na fome, brincando de Barbie o tempo inteiro cara, ele nunca acertava os 3 tapas, porque eu não sei se vocês sabem como funciona o Milo, mas ele dá um ataque básico, que é o primeiro stackzinho, só que na habilidade dele, ele pode dar um ataquezinho básico, mais um ataquezinho básico, e o terceiro quando ele estoura esse ferrão, ele dá 400% de dano, tá ligado? Então é essencial cara, o seu Milo acertar os 3, vá pro vá pro vá pro, entende? Se não acertar, é complicado, você não leva o cara, é muito complicado, entende? Porque o dano é meio baixo assim, até o segundo stackzinho, e a galera viu na live cara, vem acompanhando aí tals né, que o meu Milo ele brinca de Barbie o tempo inteiro, ele deixa o cara sempre com um stackzinho em cima, com 2 no máximo, mas nunca pega o terceiro, mas brother, ontem, cara, foi um bagulho transcendente. Quero aí agradecer ao Raul, por ter dado essa consagrada na minha conta aí cara, ele me deu um gift card aí de 50 reais, cara, tudo que eu tenho aqui na minha conta gente, praticamente foi a galera né, que assiste as lives, os inscritos que me deram, tá ligado? Eu realmente cara, eu só gastei aqueles 50 reais mesmo, e ele falou lá ó, meu bruxo, pega a skin do Milo lá agora, vai lá meu nobre, e aí cara, eu não consegui botar o gift card na live e tals né, mas depois quando eu terminei a livezinha, eu coloquei aqui e acabei comprando a skinzinha do Milo, tá ligado? Essa skinzinha aqui cara, que é muito linda cara, era uma das skins que eu mais queria, tá ligado? Muito linda meu bruxo, muito linda mesmo, olha lá, e cara, eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu peguei essa skin, o Milo virou outro personagem cara, vocês vão ver hoje no duelinho galáctico que eu fiz ali, eu amassei um cara com vários personagens 80, full 70, tipo, cara e meu time no 60, tá ligado? Às vezes cara, no duelo galáctico, eu tô conseguindo amassar uns cara, e tipo assim, às vezes eu tô com um personagem full 40, amassando uns cara com um personagem 80, tipo, tá o dobro do nível dos meus cavaleiros, tá ligado? E tá dando umas lutas muito maneiras, porque quando tem essa discrepância de nível, é muito complicado de eu ganhar, só que se eu ganho, mané, eu fico felizão, tá ligado? Então, ontem também na live cara, a galera consagrou, cara, eu ganhei 2 mil reais de doação na live cara, do super chat lá, tipo, é um bagulho transcendente, então se você tá perdendo as minhas lives, não esquece, eu faço live todo dia, saiu o vídeo aqui? E aí, espera uma meia horinha, 40 minutos, que a gente já vai tá em live, e você vai poder acompanhar, valeu? Então, é... Então, não esquece de se inscrever aí no canal, não esquece de se inscrever aí no canal de lives também, tem sempre vídeo aqui, livezinha todo dia, então seja muito bem-vindo. Vamos lá, gente, deixa eu mostrar aqui uma lutinha aqui pra vocês, do duelo galáctico, porque, cara, foi uma das lutas mais, tipo, legais, tá ligado? Tirando essa, vai ter uma outra também, que eu fiz com o Fire Boys, que eu vou postar amanhã, e cara, aquela luta ali também, cara, meu time no full 40, amassando os caras com 3 personagens 80, tá ligado? Eu peguei esse cara aqui, nível 43, ó, solo vindo, e a parada é o seguinte, ah lá, mas pô, por que que tu puxou uma Juni e uma Marim, cara? Pô, coisa... formação de PVE, meu nobre, pelo cara ter um Shura e um Afrodite no 80, eu pensei, brother, se ele não baniu a Juni, eu vou puxar a formação de PVE, a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem, cara, tá ligado? O importante é ganhar, não importa do jeito, de qual jeito seja, tem que ganhar, entendeu? Então, por ele ter esses personagens no 80 e tals, eu acabei optando por botar a Juni, entendeu? E aí, eu falei, pô, esse Daedalus aí vai me ferrar, tenho que evaporar direto, meu Milo já começou, já começou acertando, já, aí eu, ok, finalmente meu Milo parou de brincar de Barbie, começou a brincar de Max Steel, não é possível, entende? Eu sempre falo pra galera, se o cara não banir a minha Juni, eu vou com essa formação aqui, se ele banir a Juni, eu vou com a minha formação de PVP, que é a de Saori com o Shun, tá ligado? Mas o cara 80, galera, 80, 70, 80, e eu, vamos lá, Milo, e ele acertou de novo, eu. Cara, tá errado algum... não, 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 tipo assim, ele acertou o primeiro ataque, pá, 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 aí o segundo, pá, 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 eu. Gente, o que tá acontecendo com o meu Milo? Será que foi a skin que mudou esse personagem, cara? Eu não acreditei, soltei a Luna novamente lá, tá ligado? E foquei o Mascara, olha, olha isso, olha a violência desse Milo, acertou de novo. Tipo, no último ataque que dá 390% de dano, ele bateu 32k, eu. Gente, o que tá acontecendo com o meu Milo? Ele não errou nada até agora? Não é possível. Milo, Milo tá brincando de Max Steel, não é possível. Agora, agora sim, agora vai, mas eu ainda tava meio com o pé atrás, e soltei de novo. E ele acertou de novo. Eu, caraca, o que tá acontecendo com esse Milo? Não é possível. É um novo personagem, cara. Galera que acompanha na live sabe o quanto esse Milo me deixa na mão, cara. Quando eu preciso que ele leve, ele não leva. Ele dá um tapinha e só. Aí eu soltei a Luna, aí eu comecei a empolgar, tá ligado? Eu, pô, esse Milo tá transcendente. Bati lá no Afrodite, ó, pá, pá, pá. E ele acertou de novo. Caraca, mané. Vem com o pai, meu parceiro. Vem tranquilo, vem tranquilo. E aí, tipo assim, eu comecei a empolgar, tá ligado? Eu, pô, se meu Milo tá acertando direto assim, eu vou comer, vou investir. Entende? E nessa hora aqui, o Afrodite dele já tava com muita... Tava com déficit de defesa física ridícula, tá ligado? E o Milo acertou de novo. Já fiquei felizão, mané. Felizão. O que é isso, meu bruxo? E só ataquei. Aí agora tinha um Shura no 80, tá ligado? Eu, ih! Vem, Milo. Vem, vem, vem. Já tava começando a acostumar com ele acertando todos, né? Aí eu, vem, Milo. E olha isso. Ele acertou de novo, mané. Cara, eu não sei, tá ligado? Esse Milo, cara, o time do cara tava runado certinho, tá ligado? Runado entre as, né, os Cosmos. E aí, que isso? Vamos lá, Milo. Ó, o último ele vai brincar. E não brincou, cara. Acertou de novo. Eu fiquei tipo, o quê? Tá ligado? Cara, você tem noção que todos os ataques que o meu Milo soltou, ele acertou? Tipo assim, é Vapo, Vapo e Vapo, que é o terceiro. O terceiro que é o importante, entendeu? Eu não sei se vocês jogam de Milo, mas sempre que você usa a habilidade dele e ele vai bater no cara, ele tem que fazer o Vapo, o segundo Vapo e tem que bater o terceiro. Se ele não bater o terceiro, ele não dá dano no cara, não mata, não faz nada, entendeu? Ele só faz cosquinha. E aí a gente fala que é o brincar de Barbie, brincar de bailarina, é complicado. Mas dessa vez, cara, ele trocou a Barbie pelo Max Steel. Eu realmente não tô entendendo, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu. Foi só eu pegar a skin desse cavaleiro que ele mudou. Ele virou um outro ser transcendente, tá ligado? Aqui estão os dados, ó. O meu Milo acabou carregando totalmente, entende? E como vocês podem ver aqui, ó, o cara tinha um Shura no 80, um Afrodite no 80 e um Máscara praticamente no 70, né? 70, 70, 60 e 53, que praticamente é 60 também. E mesmo assim ainda vai vir gente falar, ah lá, mas pô, tu puxou uma Marima Juni, meu nobre. Amanhã eu vou postar uma compzinha Fireboys, cara, que eu destruí um menor de doco 80, vários personagens 80. E sabe qual o nível da minha formação que ela tava? Praticamente full 40. Amassei o menor, cortei ele no meio, tá ligado? Entende? Mas aí você ainda pode falar, pô, lá, tu puxou uma Marima Juni, meu nobre. Então, essa aqui é a minha formação de PVP, tá ligado? Se o cara não bane a minha Juni e eu vejo que o cara é forte, aí eu coloco a de PVE, tá ligado? Que é essa aqui. Se ele bane a Juni, aí eu vou com a de PVP. Eu sempre fico fazendo, sempre fico alternando, entendeu? Bane o Juni, eu vou com essa aqui. Não bane o Juni, eu vou com essa aqui e não quero nem saber. Porque eu sei que se eu tomar... Cara, aquele Shure era 80. Cês não viram o ataque dele, mas tipo assim... Brother, o menor, ele tava ignorantemente forte, cara. Uma passada de navalha que ele deu ali, cara, ele evaporava qualquer personagem do meu time. Entende? Independente do nível, evaporava, gente. Então eu não vou dar mole. Vou puxar essa Juni aqui pra dividir o dano. E mesmo dividindo, o cara quase evaporou meu time inteiro. Entendeu? Então é o que eu sempre falo. A gente tem que jogar com as cartas que a gente tem. Entendeu? Não interessa se você vai usar uma Juni, vai usar um controle que é um câncer, vai usar um personagem que câncer é saori, não sei o que. O importante é ganhar. Entende? Eu tô no Platina 3 ali porque... É... Às vezes eu acabo pegando muita gente com personagens de full 80, full 70. E às vezes eu perco por pouco, tá ligado? Então eu acabo tiltando um pouquinho. Mas... É... Eu quero fazer mais duelo galáctico todo dia, todo dia. Pra gente conseguir subir de ranking aí. E mesmo com os personagens de full 40, full 60 ali e tals, eu quero subir pra um ranking maneiro. É... Porque tipo assim, eu falo. Gente, por que que esse cara com personagens de full 70, ele tá no Platina? Tá ligado? Não faz sentido, cara. Por que que esse menor tá com full 70 aqui, tá ligado? E os caras falam. Lau, você tá no ranking errado, cara. Com os personagens que você tem, às vezes as pessoas só chegam até o Ouro. Até o Ouro 4. Tá ligado? Não passa dali. Você tá... Tá ligado? Tá um pouco acima, meu nobre. Tu não era pra tá aí. É por isso que você tá tendo... Entre aspas, um pouco de dificuldade por ter um monte de gente aí com personagem bolado. E tu ainda com personagem 60. Tá ligado? Tu tá muito avançado. Entende? Pro nível dos personagens que você tem. Pro nível da sua conta. Essa conta aqui tem uma semana, cara. Uma semana e meia, mais ou menos. Entende? Então, cara. Tá dando umas lutas muito legais. E, cara. Eu curto o desafio, cara. Eu sou competitivo. Eu quero ganhar. Não importa do jeito que seja. Entende? Eu quero... Eu quero... Cara, eu quero... Tá ligado? Eu quero dar aquela consagrada na luta. Se não dá, beleza. Realmente, o cara... Era mais forte. Mas se eu perco de bobeira, cara. Porque eu, às vezes, errei alguma habilidade. Algo do tipo. Tá ligado? Ou porque o meu Milo brincou de Barbie. Aí eu não aceito, cara. É complicado. Entende? É difícil. É difícil aceitar. É difícil entrar na minha cabeça. Caraca, você perdeu porque seu Milo brincou de Barbie. Entende? É complicado. Entende? Mas, gente... Quero agradecer mais uma vez aí ao Raul por ter dado essa consagrada aqui na nossa conta. Muito obrigado a todo mundo que doou lá na live ontem, cara. Vai sair um vídeo em breve sobre isso. Foram dois mil reais de doação, cara. Nem... É surreal isso. Tá ligado? E a parada, cara, é que atualmente, ó. O meu Milo tá desse jeito aqui. Muita gente me pergunta. Ah, me fala os cosmos do seu Milo aí, cara. Eu uso aqui, gente, o Pedra F, tá? Uso aqui também o Corrente de Hefesto. Só que, tipo, se você não tiver o Felina, você bota o Corrente de Hefesto. Se você tiver o Corrente de Hefesto... Não, se você tiver o Felina... No Cosmo lendário aqui eu uso o Corrente de Hefesto. Porque eu não tenho o Felina. O Felina é o melhor pro Milo. Entende? Aqui eu boto Velocidade nele. Eu foquei totalmente aqui em Velocidade. Pra ter um Milo rápido. E aqui Tenacidade, tá, gente? Aqui com Velocidade. Ó, mais ataque físico e tals. Dei uma usada nas runas. Pra deixar um ataquezinho maneiro nele, né? Pra... Caso ele brincasse de barra, pelo menos ele vai ter um dano bem alto. Né? E tals. E ainda não liberei o Titão 8. Hoje na live a gente vai liberar. Então, acho que tá tranquilo. E é basicamente isso, né, cara? Os Cosmos do Afrodite só mudam aí. No caso que eu boto o Lança Chamas. Aqui, né? De flat. E também boto o Lealdade. Que vai me dar um crítico a mais. Juntamente com o Martim Pescador. Entendeu? Então, esse aí é como tá o meu Milo. Ó, deixa eu até mostrar pra vocês. Informações. Ele tá com 1400 de... 1400 de ataque. Mais 2100. Ou seja, ele tá com 3000... Cara... Ele tá com isso mesmo? 3500... Cara, ele tá com 3500 de ataque ao todo. Entendeu? Com esse nível de habilidades aqui, ó. Nível 3. E essa aqui eu vou botar nível 3 também em breve. Entende? Então, meu Milo, cara... É... Eu acredito que finalmente... Ele parou de brincar de Barbie. E pegou um Max Steel. Porque tava complicado, cara. Ele não acertava. Não levava ninguém, brother. Dava até pena. Tá ligado? Porque eu ficava muito bolado. Porque, tipo... Quando eu precisava... Ele não acertava. Quando eu não precisava... Aí ele acertava. Tá ligado? Dá lá. Mas, pô... É o RNG, não sei o que. Mas, é... Tá brincando de Barbie. Entendeu? Então, gente... Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mais uma vez, aí... Agradecer a todo mundo que fez doação ontem na live. O Raul por ter dado essa consagrada na nossa conta aí. E, né... Ter dado essa skin de Natal aí pra gente. Cara, muito obrigado mesmo pela força. E... Lembrando, gente... Que eu não peço nada não. Tá? É a galera que... Curte, se diverte na live. Assiste os vídeos e gosta também. E acaba... Lá, ó... Pô, tem uma consagração aqui pra tu. Então, eu realmente não peço nada. Tá ligado? Então, agradeço muito aí... Por esse carinho que a galera tem. Valeu? Então, espero que vocês tenham curtido aqui. Lembrando, daqui a uma meia horinha... Quarenta minutos, mais ou menos... Eu vou abrir a live lá no meu canal secundário. Então, você vai ser muito bem-vindo. Valeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje. Meu Milo finalmente parou de brincar de Barbie. Pegou o Max Steel. E é isso aí. Valeu? Tamo junto, galera. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.